Ei, Deus! DJ! Vamos lá! Me larga! Você pode me largar, por favor? Você tá me machucando. Me larga! Você pode tirar sua mão podre de cima de mim? Me larga! Me larga! Me larga! Mas que mania que você tem de ficar no lugar do Carlão, né? Olha só, a comparação é ruim Você ficar péssimo nessa cama Porque eu lembro dele aí, você fica muito pequenininho O que você quer comigo? Você não disse que queria falar urgente? Olha só, se for pra fazer chantagem Pra falar que não fui eu que organizei o programa de TV Você tá muito atrasado, meu filho Ele já tá sabendo de tudo E eu achando que ele tava demorando pra sacar Deixa eu me dar licença, por favor Olha só Enquanto você liga seus neurônios Você bem que podia me ajudar, né, na recuperação do Carlão Caraca, vai ter mais tiro Vai, e de Magno 44 Mas eu não sei se eu vou usar você não Porque eu acho que você vai ficar muito feliz Enferrar com o Carlão de novo, né? Lembrei, preciso de um favor seu Avisa pros seus amigos bicheiros que esse papo de polícia Tá ocupando tudo com o temor É só papo de eleição, não vai ter Eu só quero esse Eles vão gostar de saber Mas quem quer mesmo te tirar daqui é o Carlão, né? Tá morto, você o matou É, você tá com inveja? Ele deve tá doendo Por sua culpa agora, agora eu vou ter que tomar mais cuidado O cara não tem mais nada a perder Tá maluco, até me sequestrou Tô com medo que eu esteja dormindo aqui e ele apareça do nada Ah, então você anda sonhando com o Carlão vindo atrás de você Não, pelo visto ele faz mais falta pra você do que pra mim, né? Cansei dessa brincadeira Vem cá pra eu te confiar o barbado, viu? Ó, meu filho Olha só, nós dois somos vulvas Do mesmo cara que não tá nem aí pra gente Não, a minha ele odeia Ah é? Até terminar o dia eu passo na sua frente Acabo com o safado Dois no tiro de pazão Porque esses alemão São tudo safado Vem de garros Se a velha dá dois tiros E sai voado E se não for de revólver E sai voado